O atropelamento foi na BR-158, em Pato Branco, por volta das 21h34 deste domingo. O Meriva acabou atingindo um homem que estava na via. O SAMU foi acionado socorrendo o homem. Ele foi encaminhado para a casa hospitalar com ferimentos graves na região da cabeça. Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.